O Trenzinho Vai e Vem Só quem não volta é meu bem O Trenzinho vai e vai O Trenzinho vai e vem O Trenzinho vai e volta Só quem não volta é meu bem Vivo sempre a esperar O Trenzinho na estação Só pra ver se ele trouxe A dona é do meu coração O Trenzinho vai e vai O Trenzinho vai e vem O Trenzinho vai e volta Só quem não volta é meu bem O Trenzinho vai e vai O Trenzinho vai e vem O Trenzinho vai e volta O Trenzinho vai e vem e vem Só quem não volta é meu bem O Trenzinho vai e volta é meu bem Tchau, tchau. Tchau, tchau. O trenzinho vai e vem O trenzinho vai e volta Só quem não volta é meu bem O trenzinho vai e vai O trenzinho vai e vem O trenzinho vai e volta Só quem não volta é meu bem O trenzinho vai e volta é meu bem O trenzinho vai e volta é meu bem